Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado do ECA. São 10 questões comentadas com PDF para você poder baixar e acompanhar os seus estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum simulado. Tem muito material aqui que, sem dúvida, vai ajudar demais nos seus estudos. Papel e caneta na mão e vamos começar. E a primeira questão é para o cargo de orientador escolar de Coremas pela Advise 2021. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990, define em seu artigo número 28 que colocação em família substituta, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, deve ser feita de acordo com as classificações. Então é mediante o quê? Mediante apadrinhamento? Mediante acompanhamento realizado pelo Conselho Tutelar? Mediante a colocação em programa assistencial? Mediante guarda, tutela ou adoção? Ou mediante família extensa? Então vamos lá. O que ele quer aqui? Ele quer a colocação em família substituta. Então quando a família perde o poder familiar e é passado para uma família substituta, independentemente da situação jurídica da criança. Então qual a classificação que ela deve conter aqui? Bom, então se a gente for lá no artigo 28, nós estaremos aqui, da família substituta. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos dessa lei. Então o que nós temos aqui é mediante a guarda, tutela ou adoção. É assim que o juiz vai determinar a alocação para uma família substituta. Então aqui nós temos a letra D de dado. Perfeito? O artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069, de 1990, define que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais separadamente, apenas por termo de nascimento, mediante escritura ou outro documento público qualquer que seja a origem da filiação, separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, preferencialmente pela parte paterna, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação, conjuntamente ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, preferencialmente pela parte materna ou sua equivalente. Então aqui nós temos separadamente, separadamente, conjunta ou separadamente, conjunta ou separadamente e só conjuntamente. Então, se você tem uma criança, você tem um filho fora do casamento, ele pode ser reconhecido pelos pais de forma separada ou de forma conjunta. Isso é o primeiro passo para a gente poder chegar aqui no contexto da questão. Então, vamos imaginar a realidade, vamos imaginar isso de forma concreta. Como que se dá esse reconhecimento do filho sendo gerado fora do casamento? Ele pode se dar pelos dois, pelo casal, ou ele pode se dar de forma separada, por um ou por outro. Por isso que nós vamos ter aqui, ou é individual, ou é a dupla. Então, a gente tira aqui AE, tira AB e tira AA. Por mais que eu não lembre aqui do artigo 28, do artigo 26, por mais que eu não lembre dele, mas vamos pensar na situação concreta, isso facilita bastante. Então, vamos lá. O que nós temos aqui que diferencia uma da outra? Então, no próprio termo de nascimento, no próprio termo de nascimento, aqui está igual, por testamento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, e aqui nós temos mediante certidão de nascimento comprobatória, qualquer que seja a origem da filiação ou por qualquer indivíduo devidamente nomeado para este fim. Então, aqui nós vamos ter uma diferença. Então, mediante escritura ou outro documento público. Não precisa ser necessariamente mediante certidão de nascimento comprobatória, porque a gente está falando do reconhecimento do filho. A gente não está falando propriamente da certidão de nascimento da criança. Então, qual o outro documento público? A está lavrado em cartório, RG, enfim. Então, qualquer que seja a origem da filiação, e aqui qualquer indivíduo devidamente nomeado para este fim. Aqui não pode ser qualquer indivíduo devidamente nomeado. Por quê? A gente está falando de reconhecimento dos pais. Então, portanto, vai ser aqui a alternativa C. Para que não reste dúvida, vamos lá no artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, ó, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Tudo bem? Então, fechou aqui a questão número 2. Já está na hora de merecer o seu like? Então, por favor, se você está gostando dessas questões, deixe o seu like. O seu like é muito importante para a manutenção e para o crescimento do canal. Você não tem ideia do quanto o seu like é importante para mim. Terceira questão. Perfeito. Perfeito. As crianças têm direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, e o cumprimento dessa garantia é essencial para o avanço intelectual e bem-estar físico das crianças. Toda criança tem o direito à vida e à saúde, sendo que essa garantia começa apenas após o nascimento. A atenção humanizada durante a gravidez é direito da mãe e não da criança. Então, observa-se que assim, eu acho que essa eu não preciso nem mostrar a lei, tá? Porque essa daqui é muito fácil. Você tem quatro alternativas que caminham numa direção, falando sobre a liberdade, falando sobre os direitos da criança, e aqui ela traz uma pegadinha, né? A atenção humanizada durante a gravidez é direito da mãe e não da criança. Isso daqui está errado, tá? Por que isso daqui está errado? Porque considera-se os direitos da criança desde que é detectado ali a gravidez. Quer ver? Ó, vamos ver isso daqui. Então você vai encontrar no artigo oitavo. É assegurado a todas as mulheres os programas e as políticas públicas de saúde da mulher, o planejamento reprodutivo e as gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do sistema único de saúde. Então aqui, ó, ó, aqui, ó, tá? O puerpério, ele já tem esse direito garantido, tá? Então os direitos dele não vêm apenas após a gestação, após o nascimento. Tudo bem? Então, por isso que, como ele quer que a alternativa é errada, por isso que é a alternativa E. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi formulado... Bom, agora vamos para o cargo de orientador social de Paulínia pela FGV em 2021. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi formulado no contexto da redemocratização no Brasil e foi sancionado apenas dois anos após a Constituição de 88. Até a atualidade, ele continua sendo a maior referência para os direitos dos menores de 18 anos. A respeito do ECA e de suas relações com a Constituição de 88, avalia as afirmativas a seguir, assinalando o V para a verdadeira, ou F para a falsa. O ECA sancionado em 1990 é um conjunto de normas que regularmentam detalhadamente os direitos da criança e do adolescente. Quem deve aplicá-los ou garantí-los e como isso deve ser feito. E essa frase é verdadeira ou falsa? Essa frase é verdadeira. Está tudo expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é subordinado à Constituição. Bom, sim, toda lei é subordinada à Constituição. Tá? Importante. Toda lei. Porque senão a lei se torna inconstitucional. Portanto, qualquer de seus artigos que contradiga algum direito assegurado no texto de 88 não tem validade. Correto. Senão ele é inconstitucional. Você aprova uma lei na Câmara dos Deputados, aprova uma lei no Senado, vai para a mão do presidente, o presidente vai e sanciona, mas se essa lei estiver fora dos padrões, se essa lei for mais do que a Constituição, o STF derruba como inconstitucional. Tudo bem? O ECA, por ser apenas uma lei complementar à Constituição, está submetida a leis internacionais e às emendas parlamentares ou decretos presidenciais do Brasil. Isso daqui é falso. Isso daqui é falso. Então, não tem... Uma lei nunca está subordinada à emenda parlamentar ou decreto presidencial. O decreto não passa por cima de uma lei. Então, você tem a Constituição, depois você tem a lei, e aí vem lei complementar, decreto, resolução, emenda, enfim. E lei internacional, a gente não tem esse contexto. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Até aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, a afirmativa alternativa A. Ainda no cargo de orientador social, baseado nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, entrou em vigor em 2012 com o objetivo de assegurar efetividade e eficácia às medidas sócioeducativas. Existem diferentes tipos de medidas sócioeducativas aplicadas em correspondência à gravidade e circunstância do ato infracional, entre as quais é descrita a seguir. Esta medida é aplicada e executada pelo juiz da vara da infância e da juventude e visa alertar o adolescente e seus genitores ou responsáveis para os riscos do desenvolvimento no ato infracional, não incluindo a restrição dos direitos da criança e do adolescente. Bom, então, a medida sócioeducativa descrita corresponde a... É uma advertência? É uma reparação de dano? É uma liberdade assistida? É uma prestação de serviço à comunidade? Ou é uma internação? Então, vamos ler isso daqui novamente. Quem aplica? O juiz. Toda e qualquer penalidade é aplicada pelo juiz. Toda e qualquer penalidade é aplicada pelo juiz. Seja ela qual for. Visa alertar. O que é alertar? Te dar um alerta. Te dar um aviso. Falar, ó, se você fizer isso de novo, você vai se dar mal. Então, a advertência. Quem nunca tomou uma advertência na escola? O que é uma advertência? É quando você toma aquele sabonete, quando você toma aquele sabão do diretor da escola, do coordenador da escola, e ele te avisa. Se isso acontecer de novo, você está frito e tal. Então, é uma advertência. Tranquilo? Fácil essa, né? Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que define os direitos das crianças e dos adolescentes, analises afirmativas a seguir. Crianças são todas as pessoas com menos de 12 anos. Adolescentes são todas as pessoas entre 12 e 18 anos de idade. A partir dos 21 anos, o jovem é liberado compulsoriamente da internação como medida sócio-educativa e deixa de precisar do acompanhamento de um responsável para acessar a justiça. Então, vamos lá. Essa é de decoreba. Então, vamos ver na lei, vamos ver na lei como que se dá essas questões. Primeiro, crianças são todas as pessoas com menos de 12 anos. Então, vamos lá. Então, isso daqui, se eu estiver muito enganado, está logo no comecinho. Então, logo aqui, considera-se a criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto. Então, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Tudo bem? Então, de cara aqui, a primeira e a segunda, elas estão corretas. Então, aqui, a primeira e a segunda estão corretas. A partir dos 21 anos, o jovem é liberado compulsoriamente da internação como medida sócio-educativa. Então, vamos ver isso. Então, aqui, vamos ver se tem essa palavra. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 5. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, a terceira também está correta. Portanto, nós vamos ter aqui as três alternativas corretas. As três afirmativas corretas. E, portanto, a alternativa é a E. Maravilha. Roberta, 11 anos, órfão de mãe, fugiu de sua casa em Paulínia, onde morava com o pai. Desacompanhada, furtou uma passagem e embarcou em um ônibus para São Paulo, onde vivia sua avó materna. Um membro do Conselho Tutelar de Paulínia, tomando ciência do caso, expediu termo de guarda e responsabilidade em favor da avó. Com base no Estatuto da Criança e da Adolescente, pode-se afirmar que a conduta do Conselheiro Tutelar foi correta ou incorreta? Já começa por aí. Tá certo ou tá errado? Então, assim, a criança fugiu de uma cidade e foi para outra para morar com a avó. Ah, vou embora. Tá, vou embora, avô. E aí o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, tomou ciência do caso e expediu aqui um termo de guarda e responsabilidade em favor da avó. Será que isso... Primeiro, expedir o termo de guarda e responsabilidade em favor da avó. Será que o Conselheiro Tutelar tem esse poder? Ou isso cabe ao juiz? Então, de cara, a gente já viu o seguinte. Como isso é uma medida administrativa, o Conselheiro Tutelar não tem esse poder. Não tem esse poder. Então, ela é incorreta. Se ela é incorreta, a gente já tira a A, já tiramos aqui a C e já tiramos aqui a E. Porque ele não tem esse poder. Ponto. Então, o que vai sobrar? A, B e a D. Então, é incorreta. Pois Roberta afastou-se do convívio familiar por sua própria conduta, pelo que deveria ter respondido perante magistrado, ao qual deveria ter sido encaminhada. Incorreta, pois o Conselho Tutelar não pode conceder guarda à avó, cuja aplicação é atribuição da autoridade judiciária. Essa daqui é a correta. A criança, ela ainda é criança. Lembra? Ela tem 11 anos. Então, a criança, ela ainda não tem esse poder de decidir com quem ela vai ficar. Ah, mas ela sofre maus tratos, mas ela é espancada, pá, pá, pá. Quem cabe isso? O juiz. Não é o Conselho Tutelar. Tudo bem? Se for um caso de maus tratos e tal, então, entra o papel do Conselho Tutelar como forma de preservar a integridade dessa criança, mas é o juiz quem vai determinar a guarda. Por isso que a D de dado é a resposta certa para essa questão. Oitava questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu primeiro artigo, adota a doutrina de proteção integral. A respeito dessa doutrina, analisa as afirmativas a seguir. É denominada de proteção integral por propor que a família, a sociedade e o Estado são obrigados a propiciar aos menores o respeito a todos os seus direitos fundamentais de cidadãos e pessoas em desenvolvimento. Está correta ou está errada? Então, o que é proteção integral? Propõe que a família, a sociedade e o Estado. Ou seja, toda a sociedade é obrigada a propiciar aos menores o respeito a todos os seus direitos fundamentais de cidadão. Perfeito. E pessoa em desenvolvimento. Está correto. Segundo. Pressupõe que os seres humanos, com menos de 18 anos, possuem direitos iguais àqueles que são consagrados aos adultos. E, além disso, direitos que lhes são peculiares, considerando-se especial condição de pessoa em desenvolvimento ou em formação. Ou em formação. Também está correto. Reconhece a condição de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, o que os torna merecedores de tutela e supervisão por parte da família e do Estado, já que ainda não possuem o discernimento para serem imputados por seus atos. Isso daqui está errado. Tanto é que nós temos lá o capítulo específico que vai falar sobre punição. Punição, medida sócio-educativa, enfim. Então, isso daqui está errado, porque não. Eles têm discernimento. Só que a parte ali das punições, das sanções, elas sempre têm como objetivo as medidas sócio-educativas. Então, por isso que ela está errada aqui. Então, primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aqui, ó. Alternativa C. Nona questão. Leia o trecho a seguir. De acordo com o ECA, o juiz decidiu que o ato infracional praticado por Antônio, de 14 anos, surpreendido vendendo maconha no pátio da escola, demanda que o Estado preste atenção maior àquele jovem. Então, um agente do Estado é destacado para procurar a família do adolescente ou para ir à escola para verificar se há alguma demanda que o poder público precisa prover em relação a Antônio. Nessa medida sócio-educativa, a ideia é que, durante um período mínimo de seis meses, Antônio fique sendo acompanhado por agentes sociais públicos. Então, ele está sendo acompanhado. Assinale a opção que indica, de forma correta, a medida sócio-educativa aplicada a Antônio no episódio citado. Foi uma advertência? Foi uma semiliberdade? Foi uma reparação de dano? Foi uma liberdade assistida? Ou foi uma prestação de serviço à comunidade? Então, não foi uma advertência, porque você tem um agente do Estado acompanhando ele. Você tem alguém ali acompanhando ele. Então, não é advertência. A advertência, eu já falei o que é. Semiliberdade é quando você passa um período detido, um período preso, e um período você está em liberdade. Então, não é o caso, porque aqui no contexto ele não diz nada que ele está preso. Reparação de dano? Não, porque reparação de dano é quando você repara o dano. Então, assim, pichei uma parede. Então, vou pintar aquela parede. Destruí um carro. Então, eu vou reparar o dano. Vou consertar o carro. Prestação de serviço à comunidade? Não. Prestação de serviço à comunidade é quando você é direcionado, sei lá, para ajudar numa ONG, para ajudar a preparar a refeição para a população em situação de rua. Quando você é prestação de serviço à comunidade, você foi orientado para cumprir ali um período ajudando na biblioteca da escola. Então, é prestação de serviço à comunidade. Você tem um agente público, você tem um agente público que está acompanhando este menor. Então, é a liberdade assistida. Então, a liberdade assistida, você tem a presença de alguém do poder público que vai lhe acompanhar durante aquele período para ver se está tudo em ordem, para ver se você não cometeu ali mais nenhum delito, nenhum ato infracional. Dez. Última questão. Então, o cargo de professor de educação básica 1, de ensino fundamental, de Roseira, de São Paulo, concurso de 2021. De acordo com a Lei 8069, de 1990, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo essa possível, para a colocação em uma família substituta, não implicando a privação de liberdade. Então, em síntese, é. Em síntese, a gente está falando aqui da reintegração familiar. Então, o caso, uma situação, por exemplo, em que a criança é acolhida por uma instituição ou o caso de família substituta, no caso de adoção. Então, você tem aqui o que preenche corretamente a lacuna. É efetivo e regular? É irrevogável e frequente? É perdurável e habitual? Ou são provisórias e excepcionais? Então, vamos ver isso daqui. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo possível essa, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Então, por que são medidas provisórias e excepcionais? Essas medidas, elas são consideradas temporárias. Elas só devem ser usadas quando realmente é necessário. A ideia aqui é que o objetivo final seja a reintegração da criança e do adolescente à sua família de origem, desde que isso seja seguro, esse acolhimento familiar aqui, desde que seja seguro. Aqui, a transição para a reintegração familiar, desde que isso seja seguro e possível. Se não for possível reintegrar a sua família de origem, que é o que está aqui, então ele vai para a família substituta, que é uma alternativa. E não implica privação de liberdade. Isso significa que o acolhimento institucional e familiar não deve ser visto como uma forma de privar a criança da liberdade, como aconteceria, por exemplo, no sistema prisional. Essas medidas, elas têm como objetivo fornecer um ambiente mais seguro e cuidadoso enquanto a situação da criança e do adolescente é avaliada. Tudo bem? Então, por isso que aqui nós temos medidas provisórias, aqui, medidas provisórias e excepcionais. Então, portanto, alternativa D de dado. Assim que você baixar o PDF, você vai ver essa tela aqui. Nessa tela você tem muito material que vai ajudar nos seus estudos. Tem material demais. Mas você vai poder maratonar vários vídeos aqui para aprender a estudar melhor, para ter mais simulados, sabe? Assim, explore ao máximo os materiais aqui do canal. Se este vídeo te ajudou, agora eu vou te pedir uma ajuda. O seu like é extremamente importante. O seu comentário, tá? O seu comentário é muito importante. Então escreva se você gostou, se você não gostou. se tem dúvida de alguma questão, se tem algum assunto que você queira debater. É muito importante você deixar o seu comentário. E é claro, indique este vídeo para os seus amigos. Isso vai me ajudar demais a continuar este trabalho e a continuar crescendo e também te ajudando. Valeu? Muito obrigado, ótimos estudos e até o próximo. e até o próximo.